Fala galera do DC Games, beleza? Estou chegando com um vídeo bem rapidinho pra anunciar que vem aí a nossa liga O que que é a nossa liga? A nossa liga é um torneio, cara, que vai acontecer em um único dia Com 5 jogadores de FIFA 5 jogadores de FIFA que transmitem, né, no YouTube Que vocês conhecem muito bem Xamã Games Tata Gamer André Heritage Quem mais? Quem mais que vem aí? Player Hell e eu DC Games O link de todos esses canais estarão aí na descrição Só que o problema desse vídeo é que eu quero pedir ajuda de vocês, rapaz Eu quero pedir ajuda de vocês no seguinte Eu quero que vocês me ajudem a ser o primeiro a escolher o time Porque, ó, vai ter Real Madrid Manchester City Bayern de Munique Paris Saint-Germain E Barcelona Então quem for o primeiro a escolher vai se dar bem Eu, por exemplo, sou o primeiro a escolher Vou escolher o Real Madrid O link da enquete também tá aqui na descrição Vai ser o primeiro link da descrição Então ajuda lá Vota no DC pra eu ser o primeiro a escolher o time E tentar alguma coisa nessa nossa liga aí Que vai começar em breve A votação vai até sexta-feira, galera, beleza? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau